Olha só, no vídeo de hoje você vai ver... E o Simpsi, meu parceiro? Será que vai virar influenciador da Lanilus Prias? Bem, vamos trazer mais alguns detalhes sobre isso. E o Serol, meu parceiro, falou que o Fluxo vai contratar sim. Ele trouxe também uma hipótese sobre tudo que pode acontecer no Fluxo, eu te conto agora. PH também comentou sobre a contratação do macro, isso mesmo, o macro e rotações, aquele da TG que farpava a verdinha. Vem comigo. E com o Complexo desabafaram o pós-presencial da LBR. Garena vai organizar LBFF final no cinema, aí com o código, eu te conto também tudo por aqui nesse vídeo. Noize lançou um novo analista, você vai descobrir quem é tudo agora. Primeiro dia de LBR, tropinha, estamos na cobertura, tem também os anúncios, vem comigo, deixa o likezão como de costume e bora começar, né? Tropa, quer jogar uma apostadinha? Você pode sim agora, 1x1, 2x2, bem, o que você quiser, clicando no link da bio. Não somente isso, a gente também ainda tem o diário, compre a minha ação de R$60,00 e só paga R$5,00 na descrição, beleza? Pra você ter a chance de participar. As equipes campeãs foi a Tropa do Hype, os Esportes e Albenk. O link tá tudo na descrição, você faz tudo por lá. Corre! E é isso mesmo, meu parceiro, LBFF vai passar no cinema, com direito a código, essa matéria tá lá no site do Free Fire Mania, e olha só. Como você já sabe, a data é 16 de abril, né? Vai começar às 13 horas, a duração 360 minutos, né? São 9 quedas, então demora um pouco. E você pode adquirir nos cinemas aí, ó, Cinemark Brasil, tá bom? Então procura onde tem o Cinemark aí nos cinemas no Shopping e tudo mais. Insano, né? Mercado da Bala, meu parceiro, agitado, hein? Finalmente chegou ao fim, dança das cadeiras, foi anunciado. Ricon e Flup chegaram ao fluxo. Galera da Lois também subiu o tag, hein? Tanto o Leozinho como o Mito. Outro jogador também que chegou foi ele, meu parceiro, o Luciel da Mira, vulgo Lucy, agora faz parte da Faz o P. Serol traz um ponto muito interessante. O fluxo pode contratar, sim, jogador mobile. Escuta só aí o que ele diz. Peraí, peraí, rapaziada, peraí. Não tem substituição porque o fluxo não tem reserva. O fluxo não tem reserva atualmente. O único reserva que tem no fluxo é o Nobru, mas o Nobru está focado em outras coisas atualmente. Ele pode depois voltar a focar no Free Fire, como pode também não focar no Free Fire. Ele escolhe porque a vida é dele. Mas eu acredito que para o próximo split a gente contrate mais um jogador para o fluxo. Para que tudo fique bem e nosso time não afunde mais e os jogadores possam... Quando você tem jogadores reserva, é ruim no sentido de você querer jogar e às vezes você ter que bancar porque o cara está jogando, tá ligado? Porém, ao mesmo tempo, quando você tem reserva no seu time, você consegue criar uma competição interna. Onde o cara vai querer amassar, vai querer jogar o fino e não vai relaxar, tá ligado? Porque ele sabe que se jogar mal ele vai para o banco e acabou, mano. Então eu acho que a gente deveria adotar isso aí para os próximos splits. Para quando a torcida falar, ô, não sei o que, a gente toma. Ele também chegou, meu parceiro. Essa daqui eu não acredito. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ver isso aqui, eu não acreditei. Mas ele chegou a verdinha. Faz o L, Macro X. Olha só o irmão do Macro, mano. Muito fofinho. A Alice também disse logo em seguida. Macro nos surpreendeu positivamente no teste. Não só como player, mas também como pessoa. Sim, galera. Ele é uma ótima pessoa e todos do time estão abraçando ele nessa fase. Ele está extremamente feliz e a gente também. Dá paz. O Delo também. Aproveita, moleque. Lembra da calma no Space com o Jota. A gente falando para você as coisas. Aproveita essa oportunidade de vida e não deixa nada e ninguém prejudicar essa nova fase. Fico feliz por você. O PH, meu parceiro, também falou e falou muito sobre o Macro. Ele contou a história bem interessante e engraçada também. Bora ver. Aqui, Macro X. Macro X na Laude aqui. 41.4 mil tweets. Graças a Deus, receba. Engraçado. Porque eu não esqueço o dia. Eu não esqueço o dia que os caras chegou e falou assim. Quem fala normalmente essas coisas é a equipe da staff da Noise. Que aí tem manager, analista, coach. Aí mandaram assim. Tem um cara que está aí na pista. Está ligado? Dá para ser contratado. Ele já está fazendo uns testes em algumas orgs. Mas dá para ser contratado. Ele está querendo. Ele está interessado. Aí eu falei. Porra, não. Da hora. Noise aí não tem. Agora que o Bradlock também saiu. Ele estava saindo na época. Não tem ninguém e tal. Só quatro jogadores. Vamos contratar e tal. Quem que é esse cara aí? Aí me falaram. O Macro. Aí eu. É o Macro. Aí eu. Eu olhei e falei assim. Rapaziada. Mas peraí. Deixa eu entender uma parada. Esse Macro não é um cara que xingava a gente todo dia nas redes sociais? Não é um maninho aí que, porra, matava nós. Ia atrás de nós dentro do jogo. Na final, matava nós. Bandeirão e farpava no Twitter. Não era esse doidinho aí? Isso há um ano atrás. Isso há muito tempo atrás. Não era um cara meio esquisito? Aí os caras, o coach olhou assim, o manager olhou e falou. Pô, PH. Então, é isso mesmo. É esse cara aí mesmo. Aí eu. Vocês estão malucos? Vocês estão usando algum tipo de entorpecente? De onde que eu vou contratar um maluco que só fala bosta na rede social? Totalmente sem noção, tá ligado? Doente. Aí me falaram assim. Pô, ele não tá mais tanto assim. Ele tá mudado. Ele tá diferente. Aí o que que eu fiz, né? Porque, porra, a minha opinião não importa tanto. Opinião não importa tanto. Aí eu fui e falei o quê? Mandei mensagem pra quem? Pra quem que eu mandei? Turzinho. Falei, Turzinho, me fala uma coisa. Qual que é desse maluco aí, tal de maco? Qual que é desse maluco aí, tal de maco? Você não ficava tretando com ele no Twitter? Que só faltava você querer matar esse mano aí na rede social? Aí o Turzinho falou assim. Não, isso aí é passado. Moleque é gente boa. Moleque tá jogando fino aí. Moleque tá gente boa e tal. Tá de boa. Fizemos um teste aí. Fizemos um treino teste aí. Moleque quebrou. Moleque tá de boa. Eu falei. Se o Turzinho, que era o que tinha mais treta na rede social da época dele, falou isso e amadureceu, quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar diferente? Então, Turzinho, né? Maturidade aí de milhões dele aí. Ajudou, mano. Porque eu vou falar pra você. Se é por mim, a pessoa falou bosta, não mediu as palavras, tem que ter uma trocação de ideia, tá ligado? Pra entender se a cabeça mudou. Já fiz isso outras vezes. Na Laude, algumas pessoas que entraram antes da Laude falavam mais merda, tá ligado? E aí a gente trocou ideia e viu que não é falar palavrão em live. Às vezes vocês acham que é isso. Não pode falar palavrão em live. Aí, minha live eu tô xingando pra caralho. Mas não é isso, senhor. Não é. Não tem nada a ver isso. Oi, patrão. Só que o problema é ser uma pessoa tóxica na internet, mano. Uma pessoa tóxica na internet que quer transformar a internet aí o mundo dos videogames em um lugar pior, aí eu não curto. Eu não acho da hora. E o macro, ele era meio esquisito. Antigamente, na época que ele tava jogando. Falava pra caralho também, não ficava de graça. E aí agora parece que melhorou. Agora parece que deu uma melhorada aí. E eu espero que melhore mesmo, porque eu não vejo necessidade nesse tipo de coisa. E o que importa é o que é, rapaziada. O que importa é o cuchadão de capa como tá aqui. E jogar bem, agregar pro time. E se o time tá de acordo, treinando com ele, falou que encaixou, que foi da hora, que o clima tá da hora, vai dar bom? Vai dar bom, sacou? Vai dar bom. E aí agora tem mais um jogador, então, reserva pra alternar ali. Pelo que eu tenho visto, tá alternando Dionis e macro. A Nod teve dupla contratação. O coach surta, também faz parte da equipe técnica agora. E aí trocou outro ponto, tá bom? Olha só. O Cincy disse que não vai pra final da LBR. Tava lá o N, e a gente viu a LBR e não viu o Cincy por lá. Outro ponto também, que a build do Cincy tá lá e influência, né? Eu acho que já tava. Aqui tudo bem. Mas aí vem a questão. Será que ele vai continuar no competitivo ou vai virar influenciador no fluxo? A gente sabe que o fluxo não é característico deles, né? Transformar o pro player em influenciador. Mas tem a chegada de dois novos jogadores. E aí, tenho tanta certeza do que pode acontecer. Deixa em aberto. E aí, tropa, entramos no assunto da LBR. O Jota reagiu no vídeo de ontem, né? Todo acontecido da Nessia é fora. E ele comentou, meu parceiro comentou muito. Escuta só. Vai pro presencial da LBR hoje, nem que me pagasse eu ia ver aqui. Nem que me pagasse eu já vou falar disso. Ó, isso aqui vai dar uma confusão. Eu vou logo adiantando vocês. Vocês falam, vou dar minha opinião agora, tá? Vocês falam que eu sou da Uzeiro. Que não sei o quê. Eu só falo o que eu sei. Eu só falo o que eu sei. E disso aqui eu sei uma coisa. Vai dar B.O. Ação da LBR vem através de descomunicados. Pode guardar isso. Não vai ser motivo pelo qual o cenário emulador nunca vai ser oficial. NetSuite, tá? F. Quando eu falar isso aqui, eu vou explicar agora. Tá bom? Pessoal fala, ai, mas é culpa do camp. Sim, é culpa do camp mesmo. Podem falar o que for. Você não tem coragem de dizer, mas eu tenho. Por quê? Porque a maioria do pessoal tem medinho de ficar. Eu não tenho medinho, não. Culpa do camp. Culpa do camp. O pessoal acha, tá? Eu vou ser chato. E podem me interpretar do jeito que vocês quiserem. O pessoal acha. Vou ser muito chato. Que pra fazer campeonato presencial hoje, é igual fazer um evento. Que vai ser transmitido. Aí o pessoal acha. Cara, primeira coisa, gente. Primeira coisa, tá? Vocês querem oficializar uma coisa? Então, primeira coisa. Nenhum dos times vão ter gastos com logística. Nenhum. Ele pode morar no Rio de Janeiro. A van tem que ser da liga. Nenhum time. Nenhum. Como o outro time pode ser do estado do Ceará, a liga tem que pagar passagem pra trazer. Nenhum. Nenhum time tem que ter. A primeira coisa nisso aí. Primeira coisa. Primeira coisa. Só pra falar disso aqui. Então o Jota já foi a pular informações. Ele disse. Fica. Fiquei sabendo de uma fofoca aí. Que é porque eu não posso falar por questões de ética. O próprio Jota veio falar comigo no privado e explicou os motivos pelo qual a Netchoose não tava indo. Aí foi que eu vi que isso aí é uma vásia mesmo. Mas eu não vou falar nada não. Eu não vou falar nada não. Agora vocês sabem por que que eu não recebo convite pra ir pra essas coisas. Agora vocês acham por que que eu não recebo. Eu que eu não vou. No dia que eu receber, eu não vou. Não vou, pô. Eu não vou. O único campo que eu vou é o da NFA. E algum outro campeonato que tem uma logística boa. Não vou. Aí o pessoal fala babouvo. Não é babouvo da NFA. Porque pelo menos a NFA tá fazendo as coisas de maneira legal. Quando faz um campeonato, arca com as coisas, pelo menos. Porque se a NFA também não estiver arcando com as coisas quando faz um campeonato presencial. Só tem dois campeonatos que eu tenho a ideia de ir. A NFA e a Copa No Bru. Porque são campeonatos que eu vou. E o No Bru, bora. Vem aqui e tal. Vai ser assim, tal, tal hora. Pega aí, não sei. Tem um Uber. Isso. Tá entendendo? São esses dois campeonatos. E pode falar o que vocês quiserem. É o seguinte. É que eu não passo pano não. E eu não tô nem aí. Se eu criei um time agora, os caras não vão querer botar esse campeonato. Porque souber. Não vou nem falar nada não. KKKKK. E que motivo seria esse? Se for verdade mesmo, é zoado demais. Pior que eu já ouvi algumas histórias. Tem uns campos aí que só pagam pra uns times. Eu não vou acusar de nada. Porque eu não sei. Com os fatos expostos. Mas se tiver pagando pra torcida. Porque é pagar pra torcida. Se tiver pagando pra Laud. Se tiver pagando pra Los Grandes. Se tiver pagando pra... Pode ser a Los Grandes que é minha org. Porque a Los Grandes eu sei que não tá recebendo. Tenho certeza absoluta que não. A Los Grandes eu sei que não. A não ser que tenha sido negociada. Mas pelo que eu tenho ficado sabendo, a Los Grandes não receber também não. Então tipo assim. Se tiver pagando pra torcida. Pra ter viu. Isso é a coisa mais feia do mundo. Espero que não. Espero que não. Cara, é muito foda você ver o que realmente aconteceu. E ter que ver que o Jota fala com a simplicidade assim. E não fala tudo que realmente aconteceu. Porque tem que respeitar as coisas né mano. Mas eu sei viu Jota. Fique tranquilo que eu sei. Eu sei. E isso aí não aconteceu só com você não. Isso aí aconteceu com a gente também. Na no passado uma vez. Não foi com custos não. Mas eu vou ficar calado. Isso aí é mais dúvida de custos. Isso aí está acabando com o cenário. Gente, e é responsabilidade e amadorismo. Podem falar o que for. Vocês tem medo? Eu não tenho. Amadorismo. Vocês não conseguem ver isso? Não dá pra fazer evento presencial gente. Se vocês não tem capacidade de orçar a dinâmica pra todo mundo. Meu Deus cara. Que isso cara. Não é possível que vocês não consigam ver isso. O evento ele pode ser maravilhoso. Vai ser da hora. Porque todo evento presencial é legal de ver. Pode ser que hoje o evento ele bata recordes. Mas a dinâmica do evento não é boa. Vocês não conseguem perceber isso? Tratam isso como brincadeira. Gostam de fazer memezinho. Aí depois estão todos chorando no Twitter. Porque o cenário está acabando. Vai acabar. Vai acabar. Desse jeito vai acabar mesmo. Desse jeito vai acabar mesmo. Uma coisa pra vocês. O cenário do Free Fire Emulador só tem espaço para uma liga. Uma. E não é que tem que ser NFA. Tem que ser a liga em que todo mundo esteja de acordo com os termos. E todo mundo se ajude. Que existem patrocinadores. Outro ponto aqui nada legal. Olha só. O chará delas. O charadas. Ele comentou. Visão Tropa. Vocês estão me perguntando por que eu não vou viajar para o presencial. Os mandos da Noxus estavam mal pra caramba na tabela. Aí eles me chamaram para reforço do time para conseguir classificar. Aí na hora de ir para o presencial não me levaram e não me deixaram ciente de nada. Fui titular todos os dias e estava quebrando pra caramba. Os caras simplesmente levou o outro menor porque era amigo deles há mais tempo. Complicado né Tropa isso aqui. Bem Tropa atrasou pra caramba né. O campeonato pra começar. A galera no chat ficou louca. Até tudo isso. Eu vi que a LBR retweetou o motivo disso tudo né. Por que estava atrasando. O cotijão que comentou né. O cotidato TG. Sobre o atraso que ocorreu hoje. Não há nada de errado nisso pelo fato de que é o primeiro evento mapa aberto presencial organizado pela LBR. Imprevistos acontecem. Quem estava lá viu a correria que eles fizeram pra sair tudo perfeitamente. E no final das contas tudo deu certo. E aí meu parceiro já começava a rolar aquelas farpas pré-jogo né. Tem que falar. Aí. 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 E aqui tá o time dos sonhos. Só fimose. Vou mostrar pra vocês um pouco ó. Aqui no canto tem a TG. Cansada. Aqui L Medellin. L Carté de Medellin. Adeus isso aqui. Salar e trem. Lá atrás é quem? Fim. Ó a minha lenda sem trevir. Vocês conhecem o Pão de Cid Batalha. E aqui é Beis. Os homens. Concentração total. Os homens. Primeiro presencial. Vai trever? E aí? Met Bala também avisou que os coaches não vão poder ficar na cabine. Apenas os jogadores. Geral na torcida. E já tinha gente na torcida hein. Começou a bagaceira. Quem vai levar? E na primeira caída. Criose e Noize não caíram juntos. Isso mesmo. Eu já venho comigo. O primeiro mapa. Aquele bermuda sensacional. Aleluia papai. Quero ver se você vai encontrar as esferas. E aí na tela. O time de Manoise que vem com a sua escalação. Bando de loucos. Eles que abriram o placar. O Ed então exaltou. Mais de 75 mil no LBR. E ainda falam que nosso cenário emulador não tem vantagens. O hype vai voltar. Não precisa de muito. Se organizar certinho. Tiver o mínimo de união. O cenário emulador é muito viável e rentável. O público ama ver o jogador jogando. Ama e ama muito hein. Na queda 2 meu parceiro ATG marcou a saída da luz de esquina. A inclusão pra ninguém perder essa atração. Porque essa sempre pode acontecer uma puxa. O garoto lá já vai sendo explotado. Já vai se complicando. Será que eles vão conseguir algo? Loisala vendendo muita bala. Vendendo que capa. Vai subir no 56. Sobre 14. 28. Meu Deus meu garoto. Vai pra cima dele. Momento mais do que ele. Já vai querendo mais. Eles vão buscando. Vai deitando. Tô bom que o garoto lá hein. E legal pro time da TG. Vamos ver né. Essa nossa grande finalíssima. Cris então mostrava porque contratou o Fluffy e Rikon. E olha. 10 jogadores. Cris dá uma pinça. Já tem dois do solo. E ó. Ele tá vendo o que ele. Desculada faz o personagem com o Guizinho. Momento delicado. São oito jogadores. A Baze ainda viva. Tentando complicar. Vai cair no 2-9. Vai vingando. Meu Deus. Vá aqui. Ele castiga. Ele vai destruindo. É questão de tempo. Esteluto vai se complicando. Já vai ser eliminado. Na terceira queda. A Noise meu parceiro cobrou o pedágio. E ninguém passou. Agora vai ter um pedágio pela frente. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Olha o Fluffy vai caindo. O Gator Rikon vai tomando muita bala. Vai que vai caindo. O T-9 também. O Rikon tá sozinho. É tudo com ele agora. É uma sobrevida. E quem vem marcando é o Manoise. Malandrinho, Toro. Você é malandro. Nossa. Que joga muito. É o braço. A Noise tá no treino no dia de hoje. A Noise vai dar um jump muito grande nessa tabela. O Garoto Lairzado tá no solo. A grande vai sendo esquentada. É um 4v2. Vai deitando mais um. Olha o Garoto JK vai caindo. Pós terceira queda, a tabela estava assim. Crias estava liderando junto da Noise e também da Base. TGBDL faz o P logo em seguida. Eu mesmo quis saber por que o Macro não tava jogando. Ele disse que não configurou o PC na correria. Possivelmente ele pode jogar amanhã. Mas o time da Noise jogou bem. Então eu acho que ele não vai jogar. Queda 4, meu parceiro teve disputa entre Noise e Dolas. Mas vai complicando. Somente ele. Double Barret. A Noise vai pulindo. A Noise vai levando primeiro. Já lá e vai levando segundo. Ele vai pra cima. É o momento. Dá aquela queda brusca. Muito complicado pra gente que trabalha em Dolas. Ô Dola. A PEN também fechou o seu buia. Que inclusive após o buia. O Renatão da PEN, o Manager, disse que a luz caiu, meu parceiro. O buia foi tão pesado. Live abriu novamente e tivemos rotação. E a gente percebeu que a culpa não era do Macro. PG pra cima da Noise. A galera de uma dólar vai se complicando também, Montoro. Você tá conseguindo acompanhar esse aqui o vídeo? Porque o Turzinho, ele não quer saber de brincadeira. Vão vendo? Turzinho, vai tomando muita mala. Ele tem a marca do Namuco agora. Ele sobe 1,27. Ele vai para o ZR7. É tudo com ele agora. Essa criança tá jogando bem. Ela não para. Vai finalizando. Mas agora vai ganhar em sequência. É só mais um agora. O garoto Jones, ele tá dentro do gato. É o semiárido mais temido. E muita gente chiou, né? A torcida. O Yumis, por sua vez, disse muito mimimi. Isso porque o Yumis é da TG, claro. A dólar que estava nada bem durante o campeonato de ontem. Deram uma acordada aqui na quinta queda. Mas eles, meu parceiro, o time do povo emplacou a dobradinha. O Cebolinha comemorou. Partida boa, vamos demais. Quedas 6, Crias e Noises não se enfrentaram. Novamente, o que é que tinha acontecido? É um show à parte. Isso é o sobrenome da El... Bom, o Jaya disse e o jogo do Rikun fechou? Disse, jogo do Trauco fechou ali no começo da partida ou foi impressão minha. E de fato, Topinho, eu acho que foi isso que aconteceu, hein? Ou não? Comenta aí. Faz o P também mostrou o porquê contratou o Lúcio. O rapaz da Miraboa. O Lúcio vai deitando no segundo, meu Deus, Lúcio. É isso, meu garoto. É isso, meu garoto. Deita o segundo. A MV vai ser do Lúcio, vai de volta no segundo. Ele pode deitar no terminal, tem o seu terceiro abate. Meu Deus, Lúcio. E os verdinhos fecharam, então, o primeiro dia da LBR com dobradinha. É a dobradinha, quem sabe, da verde. Na telinha, tour. Vai pra bolsa, pra cima deles. Neste no suporte. Vai treinando de volta, mais um, vai cair no fim. Somente dois jogadores, somente Santos. Somente Shelly. Vai caindo o terceiro. A Noize vem punindo. Na telinha, vai pra cima, Noize. É o seu nome. Finalizado. 3, 3, 3, 5. Vai buscando mais. Vai buscando. Caio louca. Vai caindo, meu Deus. Pra que passa, pra que passa. Pra que passa, pra que passa. Parem, pra aí. Para não. Parou. Parou. A melhor. D stand-se. Cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Assim então, trova, fechamos o primeiro dia com o Noize, BDL, PG, Beise faz o P, Medellin e companhia Tá bom, é só o primeiro dia, ainda temos mais dois dias, mas calma, tivemos muitos comentários pós isso tudo do dia de ontem O Complex já desabafava, dia ruim rapaziada, meu PC travou pra caramba, amanhã vai ter outro PC pra mim, enfim, é nóis O Forkzin, que faz análise de jogadores lá no Twitter, ele trouxe o Lucy com 12 kills, o Flup com 6 kills e o Rikon com 3 kills O Mako não jogou, ele trouxe apenas os jogadores que foram contratados para as organizações O Rikon também desabafou, mano, tô jogando em um espaço muito pequeno, que não dá nem pra remar o mouse Coloquei uma sense nova lá pra me adaptar, mas tá F, e o jogo caindo FPS demais e crachando, tive que até jogar no mobile O Complex também respondeu ele, né, dizendo, e eu no suave, dropando pra 20 FPS, não conseguia nem fazer gelo pra ruxar O Tuzin também dizia, feliz com a evolução que estamos tendo, todo mundo focado, vou dar o meu melhor até o final, se for pra ser, vai ser O Bakzeira também comentou, dia pegado, independente das dificuldades, manter o foco, obrigado pela torcida O diretor do Flux disse que vai colar pra ajudar a rapaziada na quinta-feira, no último dia Depois de todo o ocorrido, tivemos várias reclamações, claro, e o Renatão comentou sobre todo o assunto, né, que todo mundo estava falando Do dia de ontem e de hoje também Ele disse, se fosse só por dinheiro, a LBR ficava online, mesmo que os números seriam semelhantes Já que não tem nenhum outro campo rodando por causa do blackout A gente que tá ali, presente, vê o esforço de geral, sabemos que problemas vão acontecer E nos próximos, com certeza, vai ser melhor O TG, né, Moisés, que jogador da TG, compartilhou da mesma opinião O LP também comentou Pô, quem vem de fora é uma coisa, as pessoas só sabem olhar, criticar, apontar o dedo Geral que tá no evento tá se soçando pra fazer um evento F E precisamos de mais gente com essa vontade de fazer acontecer pro nosso cenário Geral exausto, amanhã tem mais Fé A Dai da LBR comentou Só agradecer a Deus por tudo, finalizamos o dia mesmo diante das dificuldades Amanhã é evento 100%, obrigado o geral que torceu pra dar certo, dando o meu melhor É, tropinho, o que você achou sobre esse primeiro dia da LBR presencial? Lembrando que temos mais dois dias, né? O vídeo chega ao fim, comenta aí o que você achou E é isso Valeu e até a próxima E no vídeo de hoje Você vai ver E no vídeo de hoje E no vídeo de hoje Tchau